Fala galera, aqui já no lotamento Condor Nós conseguimos aqui, ó A reforma aqui dessa arena completa Você vê que muitos meninos aqui jogam bola Aqui o baba não para no centro Vai ser iluminação de LED Gramado sintético, vestiário Aqui Serjão, responsável, Jamaica Aumento você aqui da cidade nova Você tá aqui, você é vagado E aí, o que é que representa esse gramado sintético, Jamaica? A gente representa tudo Eu tenho uma coisa nova Eu já tenho muita coisa aqui Eu mesmo, eu estou muito feliz Mas eu sei qual é o caminho Vim fazer isso aqui com a gente Nem sou eu, os moradores tudo aqui Tá muito feliz, a arena tambor Valeu Tudo, tudo, tudo Eu não sei nem palavras De alegria que eu tô aqui E você Serjão? É, representa a melhor qualidade de um esporte Em si, na prática, no futebol Principalmente para as crianças Vai ser muito bom Essa grama sintética Essa reforma aí que tá tendo Espero que todos conseguem Boa Que tiver inauguração E consegue da melhor maneira possível Pra gente manter por longa data Vamos usando aí Essa reforma aí Valeu galera É a presença que faz a diferença Aqui no lotamento com dor Desde 2012 Transformando e ajudando a vida dessas pessoas Valeu galera, valeu E aí A CIDADE NO BRASIL